Fala pessoal, tudo bem? Quer aprender matemática sem mistérios para o concurso de PEI do Rio de Janeiro? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, que ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje está aqui tudo lindo. PEI, Rio de Janeiro, aprenda matemática sem mistérios. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos a trocar uma ideia, baixe o material da aula. Está aqui na descrição do vídeo. E inscreva-se em nosso canal. E ative, claro, as notificações. O famoso sininho. Ativando as notificações. Sempre que rolar uma publicação no canal, vai chegar o vídeo para você. E sem mais delongas, vamos ao nosso combustível. Vamos a mais uma prova social que estamos no caminho certo. Eu tenho certeza, você que está estudando para esse concurso de PEI, cara, vai se emocionar com esse depoimento. É o depoimento da Camila. Olha que legal. É com muita emoção que escrevo este depoimento para o time matemática para passar. Desde 16, começou a minha luta para ser funcionária pública. E a matemática sempre foi a minha maior dificuldade. Na prova de BF, em 16, acertei somente duas questões de matemática. Naquele ano, eu ainda não tinha encontrado a luz. Mas, neste ano, a luz chegou. E o lema se fez a minha vida. E o lema se fez em minha vida. O impossível é possível. Hoje, das 15 questões, acertei 13. O MPP foi o melhor investimento da minha vida. Para quem ainda não conseguiu alcançar os objetivos, e acha a matemática impossível, só vem com esses feras que é possível. O inimigo nunca mais vai agir. Rizos. Obrigada por tudo. Gratidão. Essa é a palavra. Gratidão. Essa é a palavra. Amo o método MPP. Não parem nunca. Vocês mudam vidas. Camila da Silva Pereira. Então, pessoal, não preciso nem falar nada. Isso é o método MPP. Transformação. Mudança. Então, o método MPP, resumindo, é um sistema de aprendizagem que nós desenvolvemos, onde mostramos que qualquer pessoa é capaz de aprender matemática. Simples assim. Sempre de uma forma bem prática. De uma forma bem agressiva, no bom sentido. O método, resumindo, vai te levar para outro patamar. Olha aí o que aconteceu com a Camila. Ela estava sofrendo desde 2016, tomando pancada. Depois do contato com o método, claro, também tem a dedicação da mesma. Ela, com certeza, se empenhou, estudou. Cara, e o resultado vem. Pode acreditar. São vários relatos. se você procurar aí no nosso canal, se você procurar no nosso site, são vários relatos de muitos alunos que realmente atingiram aí seus objetivos. Já foram duas provinhas, né? Paei e a prova de PEF. Arrebentamos e, com certeza, vamos arrebentar também em PEI, que é a próxima prova. E agora, pessoal, sem mais delongas, caneta e papel na mão, sorriso no rosto. Matemática, não. Sorriso no rosto. E simbora, pessoal. Vamos lá. Energia lá em cima. Eu até me emociono quando eu falo desses depoimentos, porque, cara, eu sei que é muito difícil, é muito sacrificante. E quando a pessoa consegue, eu sei que, cara, olha para trás e vê, pô, né? Aí você faz, né? Valeu a pena. Aí você diz, né? Valeu a pena. Pô, é muito legal. Mas vamos lá, pessoal. Está aqui as nossas redes sociais. Troca o like e siga de volta. Vai lá no meu Instagram para a gente trocar uma ideia. E agora, de verdade, bola rolando. Primeira questãozinha, porcentagem. Cara, quer um assunto certeiro? A galera me encontra aí na rua. Marcão, qual? Cara, porcentagem. É um assunto certeiro na tua prova. E porcentagem, já pode anotar aí, ó. Caneta e papel na mão, tá? Porque você tem que aprender, você tem que criar esse hábito de anotar. Matemática, você vai aprender rabiscando, cara. Não tem jeito. Beleza? Falou em porcentagem? Já anota aí. Falou em regra de três. Com certeza, a gente vai fazer uma regra de três. Olha lá. Para preparar determinado composto, um técnico misturou 18 ml de álcool com 62 ml de água. Esse composto tem porcentagem de água correspondente a... Então, pessoal, a primeira coisa que eu preciso encontrar aqui é o total. E o total, sabemos que o total, ele vale sempre quanto? Coloca aí no bate-papo para mim. Quanto vale o total percentualmente falando? Coloca aí para mim no bate-papo. Então, primeiramente, precisamos encontrar o total. Aí eu fiz uma perguntinha para os senhores. O total vale sempre quanto? Percentualmente falando. Coloca aí no bate-papo. Vamos lá. Vou achar aqui o total da mistura. Então, o total da mistura vai ser 18 mais 62. Lindo. 18 mais 62 vai dar 80. Não é isso? Então, o total da mistura seria de 80 ml. Então, pessoal, o total, ele vale quanto? Percentualmente. ele equivale a 100%. Então, já dá para montar a nossa regra de 3. A nossa regra de 3. 80 corresponde a 100%. E 62 corresponde a X. Por que 62? Porque ele está pedindo o percentual de água. aí, pessoal, porcentagem numa regra de 3 simples ela é sempre direta. Então, não perde tempo. Você sempre cruza. Pode acreditar. Aí, pessoal, cruzando vai ficar 80X igual a 6200. Não é isso? Sim ou não? 80X igual a 6200. deixa eu sair dali senão pode cortar. Deixa eu sair daqui do ladinho senão pode cortar. Então, pessoal, ficaríamos com o seguinte. X é igual a 6200 dividido por 80. Legal? Está multiplicando. Vai passar para o outro lado o quê? Dividindo. Então, X vai ser igual a 6200 dividido por 80. Facão no zero. Pou, pou. Ficamos ali com o quê, pessoal? 620 dividido por 8. Aí, pessoal, não tem jeito. Engole o choro e faz a continha. Não tem jeito. Vamos lá. 62 dividido por 8 vai dar 7. 7 vezes 8 56. Para 62 6. É isso? Abaixo o zero. 60 dividido por 8 vai dar 7 novamente. Resto 4. Aí, não tem mais um zero para baixar. Então, agora, quando você colocar um zero, tem que colocar a vírgula. Não é isso? Deixa eu subir um pouquinho com essa conta que está cortando ali embaixo. É o inimigo agindo aí na nossa na nossa aulinha. Deixa eu fazer até aqui em cima que é melhor. 620 dividido por 8 vai dar 7. 7 vezes 8 56 para 62 6. Abaixo o zero 60. Vai dar 7. Então, aqui a gente já elimina a letra A e a letra B. É o princípio do olha-olha. Já vai fazendo a pontinha e vai olhando. 56 para 60 é 4. Como não tem zero para baixar, quando eu colocar um zero aqui, eu tenho que colocar a vírgula. 40 dividido por 8 vai dar 5. Resto 0. Então, aqui o resultado é 77,5%. gabarito letra C de churrascão da aprovação. Legal? Foi a primeira para a conta. Passamos agora para a segunda questão. Legal? Deixa eu ficar aqui para não cortar a questão. Simbora, pessoal. A figura a seguir apresenta a planificação de uma pirâmide. Então, já está falando para a gente que é uma pirâmide. esse sólido possui a quantidade de arestas pessoal, método MPP. Macetezinho. Vamos, não vou nem trocar ideia. Vamos fazer amor de lado. Repete aí na sua casa. Vamos fazer amor de lado. Aí vem o macete. Lados mais um. Lados mais um. E lados vezes dois. e esse lado é sempre e faz referência sempre à base. É a quantidade de lados da base. E a base está aqui, pessoal. Tá legal? As faces elas são triangulares. Tá legal? Então, esses triângulos aqui, vou até anotar aqui para vocês. Os triângulos eles representam as faces da minha pirâmide. e toda a pirâmide é uma junção. A gente junta as faces com a base. Então, temos aqui as faces triangulares e uma base o quê? Deixa eu contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E uma base hexagonal. Tá legal? hexagonal. Então, são as faces triangulares e uma base hexagonal. E o hexágono, pessoal, ele tem quantos lados? Seis. Não é isso? O hexágono, ele tem seis lados. Então, esse lado é da base. É a quantidade de lados da base. Então, pessoal, já sabemos que a base tem seis lados. vamos direto ao ponto. Ele está querendo, né, encontrar aí as arestas. Qual é a formulazinha da aresta? É lados vezes dois. Então, seis vezes dois vai dar quanto? Não é isso? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É isso mesmo. Seis vezes dois vai dar quanto? Doze. gabarito, letra C de casa. Legal, pessoal? Então, mais uma para a conta. Passamos para a próxima questão. Vamos lá. Próxima questão é de regra de três. Acho que dá para eu voltar agora. Voltamos aqui. Vamos lá. Um ônibus de velocidade de 90 km por hora percorre uma distância em quatro horas. quanto tempo será necessário para esse ônibus percorrer a mesma distância como a velocidade de 110? Vamos lá. Probleminha de regra de três, não é isso? Então, com a velocidade de 90 km por hora, ele leva quatro horas. Com a velocidade de 110 km por hora, ele vai levar quanto tempo? Com certeza, se a velocidade é maior, ele vai levar menos tempo. Sim ou não? Se a velocidade é maior, ele leva o quê? Menos tempo. Se uma aumentou e a outra diminuiu, essas grandezas são inversamente proporcionais. Cuidado. E quando elas são inversas, você não cruza. Você multiplica em linha. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, você multiplica em linha. Então, vai ficar ali 110x igual a 90 vezes 4. Vai ficar 360 dividido por quanto? Por 110. Vou passar o facão aqui. Deixa eu ver se cortou. Não. e vou dividir ali. E vou dividir 36 por 11. Não é isso? Vou dividir aqui 36 por 11. Só que aí eu vou usar o princípio do olha-olha. Eu vou dividindo e vou olhando para a resposta. 36 dividido por 11. Vai dar quanto? Vai dar 3 para tudo. A única que tem o 3 é a letra B. Então, pessoal, com certeza o X vai ser igual a 3.27 horas. Gabarito, letra B. Passamos para a nossa próxima questão. Então, pessoal, na divisão você vai sempre dividir e vai olhando para a resposta. Marcão, eu sou aquele aluno taradão por conta. Eu sou aquela aluna taradona por conta. Beleza, vai fundo. Só que vai acabar a prova e você vai ficar ali. Então, na divisão, na provinha, vai sempre olhando. Vai fazendo a conta e vai olhando. Com certeza você não vai ter que chegar até o final. Ah, Marcão, mas tem... Aí sim, quando não é... Aí não tem jeito. Você vai e faz a conta até o final. Chorou. Mas, na malandragem você sempre usa essa técnica. Legal? Deixa eu ver se cortou aqui. Não. Simbora. Próxima questão. Questãozinha de fração, né? Vamos lá. Ontem, Josias pintou três quartos do muro. Hoje, ele pintou um quinto do mesmo muro. A assinada alternativa aqui contém a fração que representa a parte do muro que ainda falta pintar. Então, pessoal, eu vou analisar inicialmente o que esse cara pintou. Para saber o que ele pintou, eu vou somar essas frações. Não é isso? Três quartos. Ó, três quartos mais um quinto. Aí entra o método MPP. Multiplique embaixo e cruza. Multiplique embaixo e cruza. Então, vamos lá. Quatro vezes cinco, vinte. Depois, cinco vezes três, quinze. E quatro vezes um, quatro. Quinze mais quatro, dezenove. Então, ele pintou dezenove partes de vinte. Pô, já estou te dando a resposta. Se ele pintou dezenove partes de vinte, por quê? dezenove e vinte avos. O que isso representa para a gente? Dezenove e vinte avos. Representa dezenove partes de vinte. Então, se ele pintou dezenove partes de vinte, quanto falta? Uma parte de vinte. Ah, Marcão, eu não consigo pensar dessa forma. Eu tenho muita dificuldade. Para saber o que falta, pego o de baixo e diminuido de cima. Sempre. Quer saber o que falta? Pego o de baixo e diminuido de cima. Então, vinte menos dezenove vai dar quanto? Um. Então, falta uma parte de vinte. Gabarito, letra A, e essa foi a nossa última questão. Ah, Marcão, eu não acredito. Essa aula estava sensacional. Eu sei disso. Que bom. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos. Já começamos a nossa jornada para o concurso de PEI. Vamos juntos nessa. Eu tenho certeza que no final vai dar tudo certo. Já nos tornamos uma referência para esses concursos. aprovamos vários alunos em PAEI, aprovamos vários alunos em TEF e não vai ser diferente no concurso de PEI. Agora, uma coisa que você não pode errar, não pode cometer esse erro. Deixar para estudar quando sair o edital, pessoal. Bate aquele desespero, você fica toda atribulada aí, né? É um Deus nos acuda porque você tem dificuldade com a matemática e a matemática ela pune, infelizmente. Então, quanto antes você começar, cara, melhor. Eu tenho certeza que o resultado vai ser totalmente diferente. Não deixe para estudar em cima da hora. Faltando meses ou semanas para a sua prova. Tome uma atitude. É o seu futuro que está em jogo. Você está investindo na sua carreira, você está investindo em você. E sendo aprovada, você se tornando uma funcionária pública, tudo muda. O seu pensamento já passa a ser outro. O teu ciclo de amizade passa a ser outro. Vai poder dar uma qualidade de vida melhor para você, para o seu filho, para a sua família. Então, pensa direitinho. Não é um gasto, é um investimento. E está aqui, pessoal. Esse é o curso que pode mudar a história da sua vida com a matemática. para o nosso curso específico de PEI. E esse curso, ele está com seis bônus. Ele tem toda a teoria, passo a passo. E tem mais seis bônus para você. Marcão, qual é o bônus? Quanto custa? Qual é o valor? Cara, clica aqui, que você não vai acreditar. Eu tenho certeza que se você olhar o curso, o valor mensalmente falando, não vai chegar ao preço de uma pizza no final de semana. E quando eu falo isso, não é brincando, não. Estou falando sério. Dá uma olhadinha que você vai se surpreender de uma forma positiva com o valor do seu investimento e o que nós oferecemos no curso. Legal? Então, pessoal, se você quer ter o resultado igual o da Camila, está aí o curso de PEI. Legal? que lançamos. E agora, para finalizar a nossa aula, uma mensagem muito positiva. Olha aí a mensagem. O sucesso não é um acidente. O sucesso não é um acidente. É trabalho duro, perseverança, aprendizagem, estudo e sacrifício. é muito sacrificante. Mas, no final, vai valer a pena. Você vai olhar para trás, quando estiver lá assinando a posse, como as alunas enviaram aqui, as fotos, elas assinando, cara, isso não tem preço. E vai valer muito a pena, porque você vai se tornar funcionária pública. Eu sempre falo isso, o sofrimento é passageiro, porque tem dia para acabar, é a data da prova. e o cargo é permanente. Legal? Então, pessoal, um forte abraço, fiquem com Deus e matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Um abraço.